An associated with that Vamos abrir a cabeça feminina pra vocês? Aqui a postilinha de 899 páginas, viu? E meninas... Essa aqui é a postilinha pra vocês... Entendem a cabeça masculina tá? E é isso! Mambo Menos E aí meus lojais, lojais do Brasil, cê não vai gostarihnoute!!! Hoje não vamos entender cabeça feminina porque cá estou eu, Christian Figueiredo, né, um homem, um garoto, um menino Isso é uma bichona Eu tô aqui hoje pra abrir a cabeça masculina pra vocês, garotas Com nove coisas que as mulheres deveriam saber sobre os homens E se elas não sabem, já tá, ó Hello, hello Hello, hello Hello, hello Tá na hora já Mas Christian, o que as meninas precisam saber sobre os homens? Já que nossa cabeça é tipo uma folha sulfite em branco, né, que não tem muito o que saber Mas o básico que vocês, garotas, precisam, pri, precisam saber sobre os caras Eu vou falar nesse vídeo, vocês vão memorizar E aí vocês vão entender a nossa cabeça facilmente E aí vai ficar mais fácil ainda pra vocês nos consquistassem Pra vocês nos conquistassem Pra vocês nos cons... Pra vocês nos con... O que que tá acontecendo? Pra vocês nos conquistarem ainda mais Agora eu consegui, palmas Oh, tá magnífici Falha outra vez Oh, tá magnífici Oh, coisa bela Primeira vez desse mês que eu tô gravando de dia, então Sem iluminação tá meio ruim Calma, merda! Reclama com o sol Oh, sol! Desgraçado Desgraçado, né, mano? Eu acho que a primeira coisa que as mulheres deveriam saber sobre os homens É algo muito simples e muito básico Pra vocês entenderem O homem sempre tá disposto E o homem sempre tá pronto para... Um homem sempre tá pronto pro ato Sempre tá disposto O homem não é que nem mulher que tem fases para fazer o quê? O famoso ato de... Homem não tem período Não tem lance de Ah, esse dia eu tô com vontade Esse dia eu tô com dor de cabeça Ah, esse eu não posso Ah, tem essa semana que eu tenho muita vontade E a semana antes, sei lá o quê Eu tenho muito mais vontade A semana depois já não tem tanta mais Homem se atiçou Ixi, mano Aí... Aí, ó Então essa é a primeira coisa que vocês têm que entender, meninas Homem sempre vai querer fazer Homem sempre vai tá com vontade E homem não tem tempo ruim Então... É isso Pra vocês entenderem um pouco melhor Quando vocês falam Ah, eu tô com dor de cabeça Aí o cara fica puto Por que será? A minha dica também nesse ponto é Você vai atiçar o homem até o limite Aí o homem chega no limite Aí o que a mulher faz? Ela simplesmente fala Vamos parar por aqui, né? Tá indo rápido demais Um beijo Tô indo embora Esse negócio de pá É muito mais importante do que pra mulher Então é isso que eu tô colocando na cabeça de vocês agora, mulheres Homem pode falar que não Homem pode falar que não Ai, não Imagina Mas no fundo, no fundo Temos duas cabeças pensantes E essa outra cabeça pensante Sem ser essa Ela só fica tranquila Depois que ela faz o ato de... Esvaziar Meninas Esse tópico que eu vou falar pra vocês agora É muito importante Por quê? Homem não gosta de pressão Como assim? Quando você começa a pressionar demais um cara Você pode perceber É fato Ele começa a fugir Homem odeia a pressão Homem odeia a mulher que gruda Mas... Ai, um carinha gostoso Ah, legal Um grudezinho de vez em quando é legal Mas mulher que gruda Que pressiona Que fica em cima Aparece que tá com binóculo em cima do cara 24 horas por dia Manda mensagem o dia inteiro Quando o cara não responde Cadê você? Cobra demais Fica em cima demais Homem odeia isso Você pode perceber Se você fica demais em cima de um cara Ele foge Se você foge do cara Ele vai atrás Então o famoso Você aperta Ele voa Ele voa Entendeu? Quanto menos você pressionar um homem Quanto menos você demonstrar que tá afim dele Menos ficar em cima do cara Mais ele vai ficar na sua É uma babaquice É uma babaquice Mas é uma babaquice que funciona De... Não é demais 100% Não demonstre O cara vai ficar curioso E o cara vai atrás de você Lei da vida Lei do homem Você já sabe, né? Se você fizer Em cima dele Fudeu Se fudeu E eu acho que o tópico de agora Entra ainda no primeiro tópico Que é o seguinte Beleza Você não fica em cima do cara Você não fica demonstrando muita coisa pro cara Mas quando vocês estão juntos Você é muito carinhosa Você é muito romântica E o homem adora carinho Eu posso até dizer por mim Todo homem gosta de um carinho De um cafuné De um chamiguinho Mas vocês têm que entender uma coisa, garotas Eu acho que até muitas de vocês já perceberam Que toda vez que vocês começaram a fazer carinho num cara Acabou no final do carinho Num ato de... Vaziar Por quê? Porque o cara, né? Acaba ficando atiçado Por mais que às vezes não era um motivo Aí ele vai pra cima E te atiça E aí acaba rolando uma coisa Que às vezes nem era pra rolar Então sim Homens adoram carinho Mas você pode ter certeza Que se você fez carinho num cara Você vai despertar a vontade nele De fazer um tal ato aí Que às vezes você pode não querer Então é difícil dividir por um homem? É difícil Mas o que eu posso fazer? Esse ponto agora é muito interessante É um dos melhores É um dos mais legais E é um dos que vocês mais vão falar Nossa, eu sabia! Eu sempre desconfiei Mas não queria acreditar Homem mente E homem mente Pra deixar vocês felizes Homem mente não é pouco Homem mente pra caralho Ou os homens mentem muito Ou os homens estão mentindo muito Ou os homens vão mentir muito Ou se o cara ainda não começou a mentir Ele vai começar a mentir É porque ele ainda não entrou no estágio de mentira Mas quando o homem começa o estágio de mentira Pra agradar as garotas Ele não consegue mais sair desse estágio Mas pensa pelo lado positivo Homem mente só pra te agradar Mentira Homem mente também pra conseguir coisa Mente pra conseguir coisa Isso é fato Vocês tem que ficar espertos com a gente Porque muito homem usa a mentira Pra conseguir algumas coisas Tipo É muito comum o cara falar Eu te amo pra uma garota Pra conseguir, né? Então Você acha que os homens Falam eu te amo Só pra transar com a menina? E homem também mente pra agradar Homem mente pra conseguir coisa E homem mente pra agradar Vocês tem que ficar muito espertos com a gente Porque a gente tá toda hora mentindo Às vezes a gente tá num lugar E pra agradar você A gente fala que não tá lá Tipo Vai fazer o que hoje? Ah, tô com os amigos Só que o cara tá na balada Mas ele falou que tá com os amigos Pra te agradar Ele omitiu a balada Mas ele tá com os amigos O que você vai fazer hoje de bom? Aí ele fala assim Ah, hoje eu não vou fazer nada Mas na verdade ele tá indo se encontrar Com outra garota Só que ele fala nada Pra te agradar Se ele falasse outra garota Você ia ficar triste Ele omitiu Ele não mentiu Ou seja Homens estão sempre mentindo Vamos para o próximo tópico Mulher quando banca difícil É legal É legal bancar difícil uma vez Duas vezes Quando a mulher se faz difícil Ela gosta do cara E ele gosta dela E ela tá lá fazendo o jogo Tô me fazendo de difícil Pra não mostrar que eu sou qualquer uma Pra ele Só que esse joguinho De se fazer de difícil Enche o saco dos homens Uma vez Legal Despertou ali um interesse De Nossa essa Não Na segunda vez Enche um pouco o saco Mas beleza Beleza Na terceira Vou te falar uma coisa Minha cara Se fazer de difícil Enche o saco dos caras É fato Se você tá afim dele E ele tá afim de você Vamos facilitar Não precisa de jogo Né Homem odeia jogo Homem faz jogo Acaba fazendo Mas muitas vezes por causa de vocês Então Esse jogo de se fazer difícil Nada a ver Faz o que você quiser Mas não faz demais Porque de repente ele desiste de você E você pensa assim Nossa Ele tá achando que era fácil Ele tá achando que comigo ia ser desse jeito Aí você vai lá e faz jogo com outro cara Aí o cara desiste também Aí eles vão desistindo Aí você vai falando Ué Pode postar no mural da sua amiga aí Se faz difícil E acaba sempre sozinha Então ó Menos jogo Esse tópico é muito interessante E esse o homem com certeza gosta E vocês se praticarem Vão se dar bem Homem gosta de garotas Que participam ativamente Ati... Com atitude Com vontade Das atividades em grupo Vou falar pra vocês Homem adora decidir o rolê Homem também gosta de Pô, vou mostrar que eu conheço Que eu vou levar ela pra esse restaurante Vou levar ela pra ver esse filme Vou levar ela pra buscar Homem gosta de decidir Isso é fato Mas homem não gosta de decidir sempre Se o homem acaba precisando decidir sempre E resolver sempre E pra garota é sempre Tanto faz Ah não, faz o que você quiser Aí você fala o que você quiser Tá bom pra agradar o cara Mas aí você fica naquilo Não, o que você quiser tá bom E o cara vai ficando meio em crise Porque é sempre ele que decide Então o homem gosta Quando você participa também ativamente De uma escolha Da decisão de um rolê De Ah, vamos ver esse filme Ah, mas esse filme é muito bom A sinopse dele é tal Sabe quando você tem atitude E fala Não, esse é ruim Mas esse aqui é mais Ó, vou te mostrar Porque é bom Por isso, isso, isso Ah não, já fui nesse restaurante Que é maravilhoso Ele fica em tal Vamos Vocês não precisam tá querendo Agradar o cara sempre De não, vou fazer o que ele quer Né, vou agradar ele Pra ele mostrar Que ele é o Tá comandando o rolê Não precisa Homem gosta de mulher com atitude Tem homem que se assusta Com atitude demais Isso é fato Mostrou atitude demais A mulher no primeiro rolê Já Cheia de atitude Assusta Ele ficou intimidado Que você é tão poderosa Que você assustou ele Mas mulher com muito pouca atitude É ruim Entendeu? Então vamos dosar Né, personalidade Que é o próximo item Homem não gosta de mulher perfeitinha Mulher que é tudo Ai eu não peido Ai eu não faço isso Ela sabe que ela é bonita Ela sabe que ela tem um jeito Só dela Mas ela exagera É mulher que ela não tá sendo ela mesma Ela tá fazendo tipo Tentando ser o que na cabeça dela É a perfeição Num rolê De outras pessoas Só que ela não é aquilo Entendeu? Homem, vou falar uma coisa pra vocês Homem gosta de mulher interessante Mulher que desperta interesse Mulher que você fala Nossa, essa mulher é diferente Essa mulher bate energia comigo Essa mulher tem uma coisa a mais Ai que eu não sei o que é Vou falar pra vocês É legal, é divertido É bonito olhar pra perfeição Falar Nossa, aquela mulher é perfeita Mas perfeição é sem graça, hein, Jô? Então, muito mais que tentar ser perfeita E até porque o perfeito, né, não existe Busca ser você mesma Busca ser interessante Homem gosta de mulheres interessantes Simples assim Homem odeia mulher mentirosa E não é nem mentirosa É mulher que conta demais E valoriza demais Coisas que são muito babacas E supérfluas Tipo, contar coisas que fez Pra onde viajou Coisas que tem Coisas que já teve Coisas que vão ter Ou coisas que vão fazer Só pra impressionar um cara Agora já vê a imagem aí, né De amigas suas Ou homens que tão me assistindo Falam assim Puta, é verdade, hein? Sabe mulher que quando ela Começa a falar Você fala Puta, eu até tava achando ela interessante Mas agora fudeu Não, porque semana passada Eu fui em tal balada Semana que vem eu vou em tal balada Com tal pessoa Não, porque eu conheço O fulaninho Bittencourt O Bittencourt é super meu amigo Você conhece ele também? Não, eu conheço Aí você fala Puta, não, eu conheço O Vitor Padilha Aí a menina também conhece A porra do Vitor Padilha Que é amigo de sei lá quem Que é amigo dela Que já foi pra Paris E pra França E pra Nova York Então ela sempre tem uma história Incrível pra contar De amigos incríveis dela E de todo mundo que ela conhece Ela conhece todo mundo Que você conhece Todo mundo que você conhece Não é tão incrível Quanto todo mundo Que conhece ela E que ela conhece Entendeu? E esses são exemplos extremos Às vezes a menina não dá Ela que foi pra Nova York Não tem nem dinheiro pra ir pra, né Pra esquina Não foi pra Nova York Mas ela começa a contar Histórias absurdas Ah, eu comprei essa bolsa também Ah, isso aqui foi 500 reais Ninguém perguntou quanto foi E ela falou que foi 500 Foda-se, quanto foi? Quero saber quanto foi A porra da sua carteira Da sua bolsa Isso aqui foi 500 reais Fala que filme 500 reais Homem gosta de mulher autêntica Fim, ponto, fim Ai Cris, mas eu sou menina E eu vejo muito cara Com mulheres assim Superfluas Perfeitinhas E elas são perfeitas E superfluas E contam vantagem em tudo E falam da carteira De 500 reais delas Ó, não querendo ser babaca Você é muito babaca Não querendo ser machista Mas eu te garanto Que você que é autêntica Tem muito mais chances Com esse cara Ele pode passar alguns meses Pode realizar alguns desejos E falar Nossa, eu tô com essa maravilhosa Quando ele encher o saco dela Te garanto Que ele vai preferir Estar com uma menina autêntica Uma menina verdadeira E pra finalizar Esse nove coisas Que as mulheres deverão saber Sobre os homens A última eu diria que é Homem odeia indireta Indireta é uma bosta Indireta é um saco Você tem uma coisa Pra falar pra um homem Fala na cara Homem é muito simples de entender Homem é muito fácil de entender E homem Muitas vezes assustam as meninas Porque homem Homens, né No plural São muito diretos Um homem quando ele quer alguma coisa Quando ele quer uma garota Por isso que o homem Chega na garota Muitas vezes o Não é um padrão Mas o homem chegar na garota Mostra que ele quer ficar com ela E eu tô abrindo as poucas coisas Que são difíceis de entender Num homem Pra vocês meninas Agora vai ficar Mais fácil ainda De entender um cara Você vai mandar indireta Pra um cara O cara Não Faz isso não Não manda indireta Pra um cara Seja direta Com o cara Se você tá com alguma coisa Engasgada pra falar Pra um cara Simples assim Seja direta Então é isso gente Espero ter ajudado vocês Meninas A entender a nossa cabeça Muito fácil de entender Espero que os caras Também tenham gostado Desse vídeo Espero que ele tenha sido útil Para a humanidade De relacionamentos Da humanidade Eu não entendi Mas tô compreendendo Vai deixando um gostezinho Um likezinho Aqui embaixo do vídeo Esse likezinho me motiva muito A tá toda semana aqui com vocês São dois vídeos por semana E eu tô desenhando aí Um quadro novo Pra trazer pra sextas-feiras Pra vocês Por enquanto eu tô com o vídeo Quarta-feira E domingo Excepcionalmente O vídeo de domingo Vai pra sexta-feira É a tão esperada paródia Dos extraordinários Eu, Kefri e Castanhari É a minha vez de parodiar A paródia tá bem divertida Tá bem engraçada Então essa sexta-feira No canal Tem a minha paródia Fechou? Então se inscreve aqui embaixo Que se inscrevendo aqui no meu canal Você não perde mais nenhum vídeo Fechou? Vocês se inscreve Recebe no celular No computador Em todo canto Fechou? É nice Minhas redes sociais São essas aí Sigam em todas Que a gente pode ter um contato Mais direto Mais, né Próximo aí vocês Viu? Poder de edição E-mail as redes sociais Pegou fogo E esses são meus próximos espetáculos A minha nova peça Meu novo show Que eu tô rodando no Brasil Com ele Tá muito divertido Muito bacana É pra família toda Não só pra você que me assiste Leva pai, leva mãe Leva tio, leva tia Leva namorada Tá muito legal Fechou? Um beijo Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, tchau E fui!